Quando eu danço, me balanço Numa dança que vem e que vai Eu me lembro dos amores Que eu liga como é o meu pai Quando eu danço, me balanço Numa dança que vem e que vai Eu me lembro dos amores Que eu liga como é o meu pai E a cordona chorava, cantava Que o meu pai cantava na rio, lai, lai E a raçada, a dançada, a rodada E o pó levantava, lai, lai Tempos verdes de lembrança Dos baileiros que eu liga Alcançava minhas esperanças E nos olhos tempo derrubi Tempos verdes de lembrança Dos baileiros que eu liga Passava minhas esperanças E nos olhos tempo derrubi Tempos verdes de lembrança Dos baileiros que eu liga como é o meu pai